Vem com ele, vem com ele, vai E ama, só você sai E quando existe amor, o coração atrás Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante A galera do fundão chega pra cá Na goste de madeira, vem com ele, vem com ele, vai Se resolveu trapear, amor Se não tá mais, agora Caminha comigo mais Se pra você soube significante Caminha comigo mais Se resolveu trapear, amor Vou dançar-te Caminha comigo mais Se pra você soube significante Caminha comigo mais Caminha comigo mais Se pra você soube significante Caminha comigo mais Se resolveu trapear, amor Vou dançar-te Caminha comigo mais Se pra você soube significante Caminha comigo mais Caminha comigo mais Caminha comigo mais